Bom, galera, hoje eu tô mostrando um pouquinho da rotina aqui, ó Essa é uma cadela do Michel Air com Metasha Essa é uma Staff Bullzinha Menininha, doidinha E aí, garota Essa é a Michel Air também Filha do Michel Air Horus Esse aqui, ó, é o Tyson É o Tyson pequeno, né? Ela tá ficando grande, ó Esse aqui é o Tyson pai Aí eu, um pouco da rotina deles Eu solto aqui, ó Eu ando meia hora com cada um de bicicleta Já sabe já Onde vai, ó Olha ele aí, ó Calma, rapaz A gente já vai Tá começando a entrar em forma de novo, né? Tava gordo Tá ficando bem forte de novo É ele aí, ó Calma, vamos passear, vamos? Calma, rapaz Ó o monstro aí, ó Calma, calma Aí eu venho aqui, ó Calma, calma Olha como é que eles gostam Calma, calma Você sabe que não é pra puxar agora Não é pra puxar agora Não é agora Aí eu venho aqui, ó Pera, pera Calma, calma Não, agora não Não É isso aí galera Daqui a pouco Eu começo a puxar Calma 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 Calma